Música Inverte Amazônia Oferecimento Sistema FIEAN Fortalecendo a indústria amazonense Clínica mais vida, mais qualidade e confiança para toda a vida Olá, boa noite para você que acompanha Inverte Amazônia Hoje vou te deixar bem informado sobre as matérias que estão lá no nosso site inverteamazonia.com.br E lá você vai encontrar uma matéria muito bacana sobre autazes O governador Wilson Lima realizou entregas e anúncio para o município de Autazes nesta quinta-feira, dia em que a cidade completou 66 anos Os investimentos incluem as áreas de infraestrutura, educação, segurança e principalmente setor primário que levam ainda a cidadania para a população por meio de uma ação de emissão de documentos O setor primário recebeu alevinos, mudas de cidro, limão e laranja, sementes de açaí, motores rabetas para as comunidades Marechal Rondon e São Félix Cartões do produtor primário, 3 toneladas de tambaqui por meio do programa Peixe no Prato Solidário Equipamentos agrícolas para a cooperativa dos produtores da região do Lago do Sampaio Além de outras ações direcionadas para produtores rurais, agricultores e pecuaristas Tudo isso e muito mais você confere lá no nosso site www.inverteamazonia.com.br Vai lá, curte, comenta e compartilha Daqui a pouco eu volto, tá? Não, sai daí Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Notícias do Amazonas O governo já entregou mais de 3,7 milhões de alevinos a piscicultores do Amazonas Desde 2019, foram beneficiados cerca de 2.800 produtores de 23 municípios Fortalecendo a piscicultura no estado Amazonas inclui o uso da Coronavac para crianças de 6 a 17 anos A orientação atende a recomendação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde Governo e Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira Anunciam o início de obra na Estrada do Camanaus A estrada, importante para a economia do município, será totalmente recapiada Beneficiando mais de 40 mil pessoas Estudantes da rede estadual conquistam 154 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática Ao todo, foram 124 medalhas para alunos da capital e 30 para estudantes do interior E 25 escolas também foram premiadas Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente E estamos de volta com o Inverte Amazônia pra você Vai lá no inverteamazonia.com.br Fica bem informado com todas as informações pra você Lá você vai encontrar uma matéria muito bacana sobre tecnologia O expertise do Instituto Nacional da Propriedade Industrial pode ser realizado para colaborar com o modelo de negócios que vem sendo estudado para o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA Este foi um dos tópicos tratados durante a reunião ocorrida na sede do CBA Realizada na última semana de fevereiro Entre o gestor do Centro, Fábio Calderaro O presidente do INPI, Cláudio Furtado E o coordenador geral de disseminação para a inovação do Instituto Felipe Augusto de Oliveira Na ocasião, o presidente do INPI buscou mais informações sobre as atividades do CBA E como está o avanço do trabalho que deve definir sua forma de atuação em curto prazo A partir do resultado das discussões que ocorrem em âmbito ministerial Para alavancar o Centro após a sua reforma É nesta linha que o apoio do INPI para o modelo de negócios do CBA deve ser relevante Obrigada pela sua companhia, até a próxima, tchau, tchau! Notícias do Amazonas Entrega de cartões do Auxílio Estadual Permanente continua em Manaus Iniciada no dia 10 de janeiro, a terceira etapa da distribuição dos cartões Segue até 28 de fevereiro no Centro Estadual de Convivência do Idoso no bairro Aparecida Iniciado o cadastro para o programa Mais Crédito Amazonas O cadastro deve ser feito no site afean.am.gov.br As linhas de financiamento para os empreendedores têm limite de até R$ 100 mil A M070 leva progresso para mais de 200 mil pessoas na região metropolitana A rodovia foi entregue totalmente duplicada E beneficia seis municípios com desenvolvimento econômico e social Governo e Prefeitura vão renovar parceria para manutenção dos parques e praças Do Prozamin Mais 14 parques e 18 praças serão beneficiados com o convênio Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente